De manhã quando acordo, faço minha oração De joelhos aos pés da cama, no tapete ou no chão Pra poder falar com Deus, não é preciso escolher lugar Qualquer canta em minha casa, com certeza ele está De joelho é bem melhor, pra poder pedir perdão Pode até falar baixinho, que ele vai Ouvir tua oração Fale com Deus Grita o teu nome Ele é fiel Filho do homem Fale com Deus Use tua fé Ele é Jesus O homem de Nazaré Fale com Deus Te pede sem cessar Ele vai te ouvir Com a vitória pra te entregar De manhã quando acordo, faço minha oração De joelhos aos pés da cama, no tapete ou no chão Pra poder falar com Deus, não é preciso escolher lugar Qualquer canta em minha casa, com certeza ele está De joelho aos pés da cama, no tapete ou no chão De joelho é bem melhor, pra poder pedir perdão Pode até falar baixinho, que ele vai Ouvir tua oração Fale com Deus Grita o teu nome Ele é fiel Filho do homem Fale com Deus Fale com Deus Use tua fé Ele é Jesus O homem de Nazaré Fale com Deus Te pede sem cessar Ele vai te ouvir Com a vitória pra te entregar Fale com Deus Fale com Deus A vitória pra te entregar Fale com Deus A vitória pra te entregar Obrigado.